E quando eu era uma pessoa sem amor Deus olhou para mim Jesus sentado à mão direita do Pai Ele disse Pai Eu quero aquele ali Se esse é o teu coração O amor de Deus Vai tomar a tua alma Você não vai ser mais Bom para o mundo Você vai estar tanto amando a Jesus Que você vai ter paz Que ultrapassa Sua habilidade de entender Você vai organizar somente nas coisas de cima E não nas coisas de baixo Você verá Que você está sentado Com Cristo Nos lugares celestiais Quando Jesus morreu por ti Ele morreu como você Se você ver a realidade da cruz E o preço Que foi pago por ti Você não vai cantar Eu não sei o tanto que custou Você vai cantar Eu preciso saber Eu preciso saber O quanto custou Eu preciso saber Por quê? Porque o preço Que foi pago por ti Para determinar o teu valor Não importa o que as pessoas dizem Não importa como as pessoas te tratam Não importa como as pessoas te tratam O preço Que Deus pai Ele pagou Porque Deus amou tanto o mundo Que Ele deu o seu filho Ele amou tanto o mundo Ele amou tanto o mundo De tal maneira Que Ele deu o seu filho Com preço Na cruz Determina O valor Que eu tenho Esse é o meu problema Tudo que eu estou pregando para vocês É a palavra É a palavra Você não pode sair Já está em você É real Ele perguntou Quais versículos você vai ler Eu falei Eu não sei Nós vamos ler tanto Falar-se tanto Eu não sei nem onde vamos parar Mas agora mesmo A palavra é real É viva Ela é bem afiada e ativa Ela divide tua alma Do teu espírito Ela separa A maneira que parece certa ao homem A maneira que é certa para Deus As palavras são vivas Vivas e poderosas Ela é mais poderosa E mais afiada Do que uma espada De dois gumes Ela penetra E ela cura quando sai Ela pega a mentalidade Que é toda torta E terrível E transforma a forma Que você pensa Ela te transforma Como um A caterpillar Into a butterfly Como uma A little fuzzy worm É A largatixa Numa Borbole Lagarta É lagarta Esse bicho aí Got you Vocês estão bem? Alguns de vocês estão Jesus é impressionante Liberdade Tem um nome Este nome é Jesus I do know A couple of words Eu sei algumas palavras Em português Em português Mais Fogo Espírito Santo Mais Fogo Espírito Santo Wait We'll get there Nós vamos chegar lá Espera Oh my Last night A noite passada We did a fire tunnel Nós fizemos um túnel do fogo Nós impusemos a mão Em cinco mil pessoas It was beautiful Foi lindo There were people On the floor Devils See us Bye Devils have to leave When Jesus moves in Devils leave O diabo sai There's no room At the inn Não existe lugar Aqui No room Não existe lugar Quando Jesus entra Every devil Todo diabo Bows out Ele se curva e sai Out Fora You're not welcome Você não é bem-vindo Gotta go Tem que sair We've had devils go I'm not going anywhere Nós tivemos um diabo Nós não vamos pra lugar nenhum Oh you are Oh você vai Jesus Jesus Why Por que The name O nome The name O nome O nome The name O nome Sobre todos os outros homens One day Um dia One day Um dia Every knee Todos os joelhos Se dobrarão Every knee Todos os joelhos Every knee Todos os joelhos That worshipped Allah That worshipped Allah Que adoraram Allah Vão se curvar Every knee Todos os joelhos That worshipped Buddha Vão se curvar Every knee Todos os joelhos que adoraram o diabo vão se curvar todo o joelho vocês leram o final do livro? nós ganhamos verdadeiramente outro dia eu estava lendo este versículo um dia todo o joelho se dobrará o Senhor falou comigo ele disse Todd em você se curvar agora de uma maneira querendo as pessoas ao redor do planeta vão se curvar também e vão me conhecer como Senhor mas ele disse no dia quando os joelhos forem forçados a se curvar eles apenas me conhecerão como Senhor nunca vão me conhecer como Salvador e aquilo me bateu e a nossa vida está servindo a Jesus as pessoas podem ver uma epístola viva uma carta uma vida sendo vivida de maneira viva como uma carta a palavra andando a verdade andando um crente que não se curva aos deuses de Baal um crente que só se curva para Jesus um crente que vive em humildade permitindo a palavra de Deus de ter domínio e o completo domínio onde vai ter a palavra final onde vai ter a palavra final onde vai ter a palavra final o mundo não tem a palavra sobre a palavra que quer dominar o mundo a palavra de Deus na vida do crente ela é viva para fora é a razão que Jesus nos deu a palavra para começar a tua vida ela vive de uma maneira alta para o evangelho não precisa você estar pregando para o povo não significa mas quer dizer servir ao povo honrar o povo viver num lugar de humildade sabendo que quando você vê que você está certo com Deus você será perseguido por isso a justiça é tudo a maior parte das igrejas não creem a justiça significa que eu estou certo diante de Deus que os meus pecados e as piores coisas que eu cometi Deus apagou tudo o que foi escrito contra mim e naquela cruz Jesus terminou Ele fez por mim Ele quer que eu creia que a cruz é a palavra final dos céus Ele quer que eu viva que está consumado que Deus quer que eu o conheça a vida eterna não é apenas conhecer sobre Deus a vida eterna é conhecê-lo todos os dias o dia inteiro sabendo o que Deus iria pensar sobre uma situação porque 1 Coríntios capítulo 2 diz que você e eu foram nos dados a mente de Cristo se você está constantemente nutrando a mente do homem diz que a mente carnal está em guerra contra Deus para conhecer o amor é ser cheio com a totalidade de Deus conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus é estar cheio da totalidade de Deus então a minha mente que muitas vezes eu passo sem cuidar pela vida e ao invés de pegar este livro eu pego todas as outras coisas ao invés de estar com este livro que pode mudar a maneira que você pensa você lê as notícias que é apenas entretenimento o errado e aí o